e boa noite meus condonguinhos passando aqui o lanchinho da nordestina hoje o lanchinho foi no casamento e lá foi foi numa pizzaria o local só que aí o docinho e o bolo eu trouxe para casa para lanchar aqui com vocês olha que maravilha mão limpinha mão da obra né hoje estou comendo em pé aqui ó também estuvo aí que está à noite né hum minha filha fez brigadeiro de morango eu já comi aqui já comi aqui só brigadeiro de morango hum que delícia uma belícia o lanchinho aqui da nordestina hoje está especial ó docinho vou deixar um pedaço desse bolo aqui já vou dividir aqui não vou comer tudo vou deixar um pedaço para o marido gente venda que comida engorda né mas vamos ficar feliz depois come eu já comi aqui come ó olha que delícia né todos juntos o graça de bolo que eu gosto não mas esse já me to comeu da minha parte ó vou te tirar do marido aqui Vou botar aqui No ladinho aqui do brigadeiro Vou deixar também Dois docinhos pra ele Dois docinhos pra mim Com esse branquinho aqui Que ele não gosta muito Dois dele Muito justo, né? Vou fazer aqui agora Gente, se sair tudo Me desculpa, porque a noite A iluminação aqui é pouca Olha Viu sim aonde Delícia Olha esse bolo É cheio de coco Tudo bom Gente Melhor que é só dois desses Ela é cheio de coco Assim no meio É naquela crocança Que delícia Se você ainda não fez isso, faça aí Se deliciar Um bolinho recheado Doce Doce Eu botei aqui no prato Aí eu vou Me segurar Pra minha sobremesa Da manhã Na hora do almoço Né? Encher o bucho Mas lembrar Da manhã E tem Um chazinho Vou tomar um chazinho Também Vou pegar aqui Ó Chazinho Ficar pensando com cidreira Nossa Esse bolinho Tudo de bom Aí o cabelo Hum Tudo de bom Minha gente Vamos controlar aqui Para não comer A parte do próximo Não pode deixar Os outros Ele não vai comer hoje não Vai comer amanhã E o docinho Que eu disse Que eu botei aqui No prato Mas eu lembrei Que ele amanhã Na sobremesa Da manhã Hum Vai ser Tudo de bom Então Vou até a forminha Fizou aqui Do Gracia do bolo Olha O chazinho Delicioso Eita Nós E o pipoca Como sempre Latindo aí Né Queria A vocês Mais uma vez Que vocês Deixem aí Aquele like Ó Eu vou estar Outras vezes Com vocês Para que o youtube Possa mostrar meus vídeos Vocês compartilhem também Estou começando agora Se inscreva Me ajude Deixando o like Assistindo o vídeo todo Para que a nordestina Volte aqui Com essa animação Dela E uma hora Eu vou levar vocês Para correr comigo Eita nós Vamos ser felizes Final de semana Comer um bolinho desse Depois a gente vê aí A gente dá o desconto A gente caminha A gente corre Né Fica com Deus Fica com Deus Lá também Lá também Foi muita comida Aí depois Ela trouxe o bolinho Para comer em casa Ela botou Numa vasilhinha No isopozinho Aqui Eu botei no prato Para vocês verem Mas estava aqui No isopozinho E aí Tive que me controlar Para deixar aqui O do marido Mas fique com Deus E beijo No coração E até o próximo vídeo Tchau